E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Sim, eu estava um pouco sumida, quem me acompanha no Instagram já sabe que eu estava um pouco... desorganizada, mas hoje eu já estou voltando com tudo, já tenho vários conteúdos para gravar para vocês e hoje a gente vai fazer um vídeo super descontraído, que é o oposto de um vídeo que eu gravei esses dias aqui para o canal que é reagindo a resenhas positivas dos livros que eu odeio. Eu já fiz um vídeo reagindo a resenhas negativas dos livros que eu amo, eu vou deixar ele no card aqui em cima para vocês e também na descrição. E hoje a gente vai fazer o contrário, que eu acho que vai ser legal também. Eu não tenho muitos livros que eu odeio, mas eu tenho livros que assim... quer dizer, eu tenho livros que eu odeio, mas tipo, são poucos, sabe? Não são muitos. Então eu vou pegar alguns deles aqui para reagir a resenhas das pessoas que gostaram. Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo e ativa o sininho de notificação porque vai me ajudar bastante. E me segue nas redes sociais também, que elas estão aparecendo aqui embaixo para vocês. E bora para o vídeo. Eu vou ver essas resenhas pelo Scooby, tá bom? Porque é o aplicativo que eu mais uso de livros. Assim, eu não tenho Goodreads e nem Instante. O Scooby é basicamente o meu que eu sempre uso. Então a gente vai lá procurar os livros que eu não gostei. O primeiro livro que eu vou mostrar aqui para vocês, ele já é um que assim, quando vem na minha mente livros que eu odeio, ele é o primeiro livro que aparece, que é Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Não tem jeito, tá gente? Eu lia inclusive quando esse livro saiu e eu estava com uma expectativa muito grande, justamente porque era assim o futuro das séries de livros do Harry Potter, né? E você pode até falar, nossa Mariana, mas você tem que se adaptar porque é um livro para teatro, não é um livro para um livro, né? Mas gente, esse não foi o maior problema para mim, porque eu sempre li livros de teatro. Eu fiz teatro desde que eu me conheço por gente, então eu sempre li diversos livros com essa estrutura de teatro. Para mim não foi difícil isso. O problema é que eu acho que realmente a J.K. Rowling só assinou lá embaixo numa coisa que nem foi ela que escreveu, sabe? Não parecem os mesmos personagens, a gente sabe que tem toda uma coisa da pessoa amadurecer e tudo mais, mas sinceramente não pareciam os mesmos personagens, não parecia inclusive que alguns deles tinham amadurecido. Então assim, eu acho que deve ser incrível assistir no palco isso, porque tem toda a magia, né? Mas o enredo, assim, tirou muito e não tem conexão nenhuma. O enredo não tem sentido algum, sabe? Depois de você ler todos os livros de Harry Potter e ver um negócio desse, é meio que uma afronta. Inclusive eu nunca fiz vídeo de criança amaldiçoada. Será que eu vou ter que ler de novo para lembrar de tudo, para poder falar de criança amaldiçoada? Deixa aqui nos comentários se você quer vídeo sobre criança amaldiçoada. Primeiro que ele já está com uma avaliação muito boa para mim, que é 3.3 de estrelas, que eu já acho que para mim é muito boa. Inclusive, está falando aqui que ele está custando 103 reais. Vamos ver as resenhas? Olha, já a primeira resenha, ela deu 4 e o título da resenha é assim, A maioria das pessoas que leram, pelo menos as que eu vi, não gostaram nada. Eu, pelo contrário, gostei pra caramba. Tem muitas coisas que, na minha opinião, não se encaixam no comportamento dos personagens. Principalmente na maneira como o Harry trata o filho. Na minha visão, os filhos seriam os bens mais preciosos do Harry. Ele tentaria ser o melhor pai possível e ficaria sempre se questionando se estava fazendo tudo certo, já que ele não teve uma presença paterna boa. A partir do momento em que o filho dissesse que estava incomodado com a fama que acabava recebendo por ser filho do Potter, o Harry iria proibir de fotografarem o menino, ou qualquer coisa do gênero. A coisa que eu mais amei no livro foi ver como o Draco se tornou um pai incrível. Isso daqui é fã do Draco. Sei que tem muita gente que não gosta dele, o que é totalmente justificável, mas eu gosto dele e ver ele sendo pai foi maravilhoso. Tudo que ele fazia era pensando no filho. As atitudes do Harry em relação à amizade do filho com uma pessoa aí, não vou dizer quem, porque vai ser meio que spoiler, me deu tanta raiva. Vale lembrar que esse livro é um script, acho que essa é a palavra certa. Como se você estivesse lendo o roteiro de um filme, sabe? Com o nome do personagem e as falas embaixo. Eu não sabia disso quando comprei, mesmo estando escrito na capa, mas não me irritou, eu gostei. Outra curiosidade que eu não sabia e acho legal comentar é que ele vem com uma capa falsa embaixo da capa amarela, que tem uma preta com dourado muito linda, acho que é por isso que ela tá custando 103 reais, né? Então, só que assim, isso não quer dizer que ela, tipo assim, ó, vamos... Mas pra mim ela não falou muito, assim, do livro em si. Porque pra ganhar 4 estrelas, precisa pelo menos falar, tipo, ai, gostei do enredo, gostei da escrita, gostei dos personagens. Ela já tinha falado que os personagens não condizem com o que era a personalidade deles. Eu acho que não é nem questão de ela não ter senso crítico, eu acho que só ela focou nas coisas que ela mais gostou e deixou de lado as coisas que ela não gostou. Não, vou ler outro. Eu gostei, me julguem, hahaha. De tanto ouvir as pessoas falarem mal desse livro, fui ler sem nenhuma expectativa. Li simplesmente porque já o havia comprado. O livro tem como personagens principais o Alvo Severo Potter e Scorpio Malfoy. Nem preciso dizer quem são os pais, né? Além deles, há também a presença da Rosa Weasley Granger, mas ela aparece em poucos momentos da história. Alvo de Sonserina, é caracterizado por ser um garoto revoltado com a vida e que odeia ser filho do famoso Harry Potter. Já Scorpio, também da Sonserina, enxerga o lado bom da vida, mesmo sofrendo bullying na maior parte de sua vida. Colocou vida muitas vezes aqui na resenha, que é uma brincadeira. E aqui nasce uma grande amizade entre esses dois garotos pertencentes à mesma casa. O fim do livro... Ah, minha filha, você deu 4 pra falar que o fim do livro me decepcionou um pouco. Acredito que o desfecho poderia ter sido bem melhor. E você deu 4? Vamos rever aí o valor das notinhas, né? Claro que não chega aos pés dos livros originais, mas só pelo fato de matar a saudade desse mundo mágico você já estava lendo. Então, isso é o que muita gente fala, inclusive a Mayara falou quando ela leu o livro, mas pra mim isso não é desculpa, tá? Que tem essa coisa de matar a saudade dos livros que a gente tanto ama, do universo que a gente tanto ama. Vocês estão vendo que as pessoas que gostaram dos livros não conseguiram falar muitas coisas positivas. Porque eu acho que, na verdade, assim, as coisas positivas do livro são você rever aquele universo e talvez você ver o que os personagens estão fazendo depois que eles saíram da escola, né? Tipo, você vê o Harry, o Rowan e a Hermione, aonde eles trabalham. Acho que uma coisa legal também é ver o Harry, o filho do Harry, indo pra Sonserina e não pra Grifinória. Eu acho que isso é uma coisa super legal. Uma coisa que a gente gosta nos livros da J.K. Rowling, ela conseguiu criar personagens com a sua própria vida, com sua própria trajetória, a ponto de a gente ver esses personagens falando algo e falando, nossa, isso é muito Rony. Só o Rony poderia falar desse jeito. Só a Hermione falaria isso. A gente já meio que prevê algumas reações deles, porque a gente conviveu tanto com esses personagens. E a gente vê as mudanças deles, o jeito que eles falam, que é fácil a gente identificar a personalidade deles. E isso se perdeu completamente nesse livro. Eu vou pra um livro que, inclusive, eu não vi muita gente falando dele nesses últimos tempos, que é o livro Uma Dobra no Tempo. Não é segredo pra ninguém que eu não gosto desse livro. E olha que eu não tentei uma... Tá, eu tentei várias vezes. Eu li esse livro inteiro. Aí eu li o segundo livro da saga. Aí eu li o terceiro livro da saga pra, enfim, falar que eu não gostei. Sendo que eu já sabia que eu não tinha gostado desde o primeiro. Uma Dobra no Tempo é um livro da Madeline Langley. Ele virou filme, inclusive, da Disney. Antes das pessoas falarem, nossa, você não gosta desse livro? Eu quero dizer em minha defesa que eu queria muito gostar desse livro. E pra mim, ele é muito sem pé nem cabeça. Tipo, não tem conexão alguma. E quando você pensa que ele vai aprofundar nos assuntos, que ele vai criar um universo mais complexo, ele acaba por ali. E aí os outros livros são totalmente, assim, X. Pra mim, eu não gostei. Tudo bem se você gosta, tá, gente? Eu só tô falando dos que eu não gosto, tá? E eu vou ler aqui das pessoas que gostaram. Ele tá com uma média de 3.6 no Scooby, de notas, né, de estrelas. Viajando pela quinta dimensão. Cinco estrelas. Levei um bom tempo para ler este livro. Era um daqueles que ficava encostado na estante, esperando sua vez, que nunca chegava. Como minha mãe havia tentado ler antes, e não se interessado tanto, alegando que o livro era meio sem graça, meu interesse por ele diminuiu bem mais. O motivo de ter iniciado a leitura foi que me forcei a ler todos os livros que ainda não tinha lido. Nossa, gente. Eu pensei em fazer isso esses dias. Para minha surpresa, acabei gostando bastante da história de Uma Dobra no Tempo. É o primeiro livro de ficção que leio. Ô amiga, mas aí você começou mal, né? Ficção Científica. É o primeiro livro de ficção científica que eu leio, ô amiga, não. Vamos ler outro, né? É o primeiro livro de ficção científica que eu leio. E sinceramente, me senti uma pessoa inteligente lendo ele. Com tantos termos, situações e teorias. Como, por exemplo, o próprio Tesserato. Eu, como foi de estar versus as forças do mal, adorei essa parte sobre viajar entre dimensões. O livro nos mostra que isso pode ser possível na realidade que vivemos. E apesar de tudo isso, é uma leitura fácil e tranquila. Até me apeguei a ela. Fui bastante... Flui bastante. Se você... Se empolga. Mas também te segura um pouco se não estiver tão empolgada assim. Why? Eu acho que vale muito a pena conhecer essa história que nos ensina e nos leva a novos lugares. Sem nem precisar sair de casa. Então. Mas aí, né? Tipo, eu acho que deve ser isso. Eu acho que ela não deve ter lido tantos livros de ficção científica pra poder falar que o livro é ruim, entendeu? Eu nunca li... Eu li livros de ficção científica. Tem coisas que não me agradam e tem coisas que me agradam. Mas essas teorias que aparecem em uma dobra no tempo, do Tesserato, inclusive, e várias outras, elas não são tão aprofundadas. E ao mesmo tempo que eles explicam essas teorias, é muito difícil de fazer a ligação entre as coisas que acontecem. Porque a autora não coloca conexões suficientes pra gente criar um universo e criar os porquês desse livro. Sabe? A gente não consegue falar Por que isso aconteceu? Por que aquilo aconteceu? Não tem uma sequência dos porquês. Não foi criado um universo complexo, um universo onde tudo se explica. Às vezes os porquês ficam vagos e aí você fala Putz, não entendi. É um furo ali. Você entende, é um livro fácil de compreensão, mas você fica, e aí? Outra pessoa que deu cinco estrelas. Uma das ficções científicas mais fáceis que já li. Óbvio, é fácil porque não tem complexidade alguma. Então é por isso que é fácil. Apesar de ter o lado difícil que todo livro de ficção científica tem, a leitura flui muito fácil. Não acho que tenha a parte difícil nesse livro, não. A temática é muito interessante, os personagens super envolventes. Gente, a Maggie. Ai, sei que eu tô falando mal demais, mas não é questão disso, é que eu acho que ela é muito pra baixo, sabe? Eu acho que ela é muito pra baixo. Só que o tempo inteiro... Ai, não. Foi uma das personagens que menos me cativou. Você se vê apegado às crianças e torcendo pra que tudo dê certo com elas. Com algumas revelações inesperadas, a história te prende do início ao fim. Planetas magníficos, seres diferentes, a parte da imitação da história é muito fascinante. Enfim, não... Tô falando muito mal do livro, né, gente? Mas leiam pra vocês saberem. Eu vou pegar um último livro, tá, gente? Eu vou pegar esse livro, que se chama A Garota do Lago. Que, inclusive, é muito famoso. Ele tá com uma nota 4 no Scooby, mas eu dei 2,5. O meio... Não sei de onde que eu tirei, mas eu dei 2,5. E eu li esse livro recentemente, inclusive, quem acompanha aqui o canal sabe que já tem vídeo do mês passado de A Garota do Lago, onde eu falo tudo o que eu achei do livro. E é um dos livros que eu menos gostei. A gente já começa aqui com uma resenha de 5 estrelas. Quem leu Deixada para Trás, do mesmo autor, Charlie Donlea, sabe que ele é capaz de muito mais coisa. Deixada para Trás é incrível, é muito bom mesmo. E A Garota do Lago tem poucas conexões. O enredo da história é fraco, deixa muitos pontos em aberto que não tem explicação. Eles só serviram pra dar uma curiosidade na gente. Vamos lá. 5 estrelas. Sem dúvida, vale a pena. A Garota do Lago é um livro incrível, incrivelmente viciante. Tá, nesse ponto eu preciso concordar no sentido não de ser viciante, mas de ser envolvente. Os livros do Charlie, eles são de suspense. E a escrita dele é muito boa, então você se envolve e é fácil de você passar 100 páginas num dia. A narrativa em terceira pessoa te prende na leitura de um modo que é imperceptível até, que você se encontra submerso na história e tomado pela ansiedade de saber. não só quem é o assassino de Becca Eckersley, é muito difícil falar o nome dela, mas também de como Kelsey Castle vai descobrir tudo. A alternância de capítulos entre o tempo e personagens ajuda no anseio por saber todos os acontecimentos. O leitura consegue ter visões do passado de Becca enquanto também vê o progresso de Kelsey e seus próprios problemas e relações com as personagens de Summit Lake que conhece durante sua investigação. Você só vai falar que é um livro incrível, amiga? Não preciso pegar outro. Eu simplesmente amei. O livro é incrível, me prendeu muito desde o começo e faz você querer descobrir cada vez mais o que aconteceu. Te faz criar teorias que depois parecem ser absurdas e sem contar o plot que, olha, são te deixar doido. Eu não achei esse plot tão legal, tá? Porque, ó, assim, tipo, de verdade, Deixada para Trás... Leiam Deixada para Trás. Vocês vão me prometer que vocês não leem? Leiam Deixada para Trás. Faz isso pela Mari Ramos. Você que já leu A Garota do Lago, leia Deixada para Trás. Se você não gostou da Garota do Lago, leia Deixada para Trás. Se você gostou da Garota do Lago, leia Deixada para Trás. Vocês vão fazer isso por mim? Porque, assim, é muito melhor. Você fica muito mais enlouquecido com as teorias. E o final é realmente surpreendente. É o livro que se passa em dois tempos fazendo que você saiba o passo de cada um. Quando eu cheguei no final do livro, fui surpreendida, mas não tanto quanto esperava, pois minha teoria no começo estava certa. Mas não tenho do que reclamar, eu achei o livro simplesmente incrível. E sim, foi um livro de mistério que me fez chorar. É o tipo de livro que você encontra romance, medo, adrenalina, ressentimento, assuntos sérios, verdadeiros... É, então, tipo, assim, o Charlie, ele é muito bom em escrever cenas de suspense. Então, tem algumas cenas, sim, no livro que são boas, que você fica meio que bitolado. Mas, ele deixou muita coisa em aberto, ele deixou muita coisa que poderia ter sido explorada. E assim, lendo Deixada para Atrás antes desse, você não me enfate de ver eu falando isso. Lendo Deixada para Atrás antes desse, a gente sabe que está faltando coisa nesse. A gente sabe que ele é capaz de muito mais e que não está completo esse livro. Esse livro podia ter sido muito melhor do que foi. Para mim, não foi muito surpreendente. E é isso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque ele foi muito de surpresa. E, inclusive, não tem muitos livros que eu odeio, assim, que eu não gosto mesmo, que foi difícil. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo se vocês gostam de algum desses livros que eu falei. E quais são os outros livros que vocês não gostam, que vocês deram menos de 3 estrelas, que eu quero muito saber. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.